Bom dia, Vanderlei. Eu sou a Mel Pires, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Me diz, Vanderlei, primeiro jogo do Brasileirão em casa, contra a Ponto Preta, no sábado. Como vai ser esse encontro? O primeiro encontro seu com a torcida. Como está a expectativa de receber a torcida em casa? Bom dia, né? A expectativa está muito grande, né? A gente sabe da força da nossa torcida que todos os anos ela vem fazendo a diferença, né? Os jogos em casa a gente vê pelo histórico, porque o Operário vem conseguindo bons resultados, né? Grandes partidas. Então a gente sabe que com o apoio da torcida e com o nosso trabalho tem tudo para fazer uma grande partida. Principalmente na Série B, né? Que os jogos em casa podem fazer a diferença, né? E claro, também buscar pontos fora. Então a gente tem esse equilíbrio, né? Com o apoio da nossa torcida de conquistar as vitórias em casa e fora buscar pontos também para os nossos objetivos. Bom dia, Vanderlei. Você é do clube. Bom dia, Vanderlei. A gente sabe que você, nesse período de Vasco, começou como titular, depois acabou perdendo um pouco de espaço. Mas todo esse momento, até a gente conversando com companheiros lá do Rio, você sempre trabalhou muito. Foi um dos caras que era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Eu queria que você falasse, em questão de estágio mesmo, porque o goleiro, o ritmo de jogo é muito importante. Em que estágio você se coloca, Vanderlei? Em questão de ritmo de jogo, de capacidade que você pode entregar para o operário? Vamos dizer assim, de 0 a 10, em que estágio você se coloca nesse momento? E quanto tempo você acha que precisa para chegar, talvez próximo do 10? Rapidinho, eu queria que você falasse, você chegou há pouco tempo. Mas você deu um tempo de conhecer um pouco da cidade, conhecer um pouco do ambiente aqui, que é totalmente diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é onde você estava. Primeiramente, o ritmo de jogo você vai conseguir jogando, não tem jeito. Eu vinha trabalhando forte, como você disse, como sempre faço, e o ritmo você vai conquistando aos poucos. Não só eu, mas como todos os companheiros, você vai adquirindo o ritmo, você vai conhecendo os companheiros e cada vez você vai melhorando. Eu acho que colocar em números é difícil. Eu acho que eu estou muito bem e, como eu te disse, é colocar e acrescentar o ritmo de jogo. Isso é com o decorrer das partidas, com o decorrer do ano, a gente vai cada vez mais melhorando, que é o mais importante. Sobre a cidade, já conhecia, porque moro em Curitiba, sou do interior do Paraná aqui, fiquei muitos anos ali, já conheço o clima, a Ponta Grossa aqui também, que é uma boa cidade. Aos pouquinhos a gente vai conhecendo as pessoas, conhecendo tudo aqui. Bom dia, Manoelê, doutor. Bom dia, Manoelê, Jogao Adorado. Essa CLB está sendo chamada de uma CLB disfarçada, por conta das grandes equipes, acho que são 15 títulos brasileiros da CLB inseridos nessa CLB. O que você, com a sua experiência, pode passar para os seus companheiros, um grau de dificuldade muito grande que é essa CLB, Manoelê? Cada ano vem se tornando mais difícil, né? A gente sabe que é muito equilibrado, a gente viu pela primeira rodada e alguns jogos da segunda, o equilíbrio que é muito grande na CLB, então a gente tem que estar no máximo da nossa concentração. A gente praticamente tem que fazer erro zero. A gente sabe que vai ser difícil, tanto jogos em casa como fora, mas como eu disse na pergunta anterior, eu acho que o fundamental é conquistar o maior número de pontos possíveis em casa, fazer a diferença para a nossa torcida e com a nossa capacidade de vencer em casa e buscar pontos fora. Eu acho que o equilíbrio é fundamental, você tem que manter uma regularidade durante toda a competição. Então, acho que isso é o mais importante, uma boa regularidade e com certeza a gente vai conseguir chegar nas primeiras posições. Obrigado. Vanderlei, muito se diz no futebol que um time ganha o jogo, só que o grupo ganha o campeonato. Você, como reforço, chegando há pouco tempo, como vê o grupo do Operário? Até onde você sabe, até onde você conhece os seus companheiros, como você vê? Um elenco forte, a gente manteve uma base no ano passado e para esse ano e algumas contratações que vêm chegando, porque a gente sabe que a competição é longa, são várias viagens, viagens difíceis, então a gente tem que ter boas peças em todos os lugares, em todos os setores. Então, eu acho que essa briga também é sadia por posições e para o treinador é bom, saber que ele tem boas peças em cada posição e que quem colocar o Operário vai estar bem servido. Então, eu acho que isso é fundamental. Nosso grupo é bom, é um grupo forte, de bons jogadores, um grupo muito unido, que é o mais importante em busca do nosso objetivo. Vanderlei, na temporada, a maior parte dos gols que o Operário sofreu, você não estava aqui, obviamente, mas a maior parte dos gols que o Operário sofreu, ou foi de bola parada ou de cruzamentos, bolas aéreas. Eu queria que você falasse como o goleiro, na questão da orientação, do posicionamento, pode colaborar no momento que o jogo está rolando. Claro, durante a semana é trabalho do treinador, é preparação, enfim, mas durante o jogo, como que você acha que o goleiro pode colaborar para tentar minimizar isso? A maior parte dos gols do Operário foi tomada assim. Você lembrou do seu início de carreira aqui, Manegro? Eu até queria que você falasse, esse ano completo, 15 anos do título 2007 do Paranavaí, queria que você falasse se você tem algum contato com os jogadores daquele time, como é que é esse contato com o pessoal? Tem aquele famoso grupo do WhatsApp, de todo mundo ali, enfim. Cara, a bola parada hoje é uma arma para todas as equipes. A gente sabe que define jogos, a gente vê todos os times trabalhando muito a bola parada. É óbvio que a gente quer ela só ao nosso favor, a gente procura minimizar os gols. Mas como você até disse na pergunta, é trabalho, é ter a concentração máxima no jogo, um está orientando o outro e ser bem agressivo. Eu acho que isso é fundamental para você tomar menos gols de bola parada. O Paranavaí foi especial demais para mim, foi praticamente o meu começo de carreira aqui no estado. Um título que abriu as portas para mim e para outros jogadores também. A gente conversa com alguns ainda, muitas pessoas ali, funcionários, até jogadores do Paranavaí. Foi especial e até virou livro, depois dos 10 anos acabou virando um livro ali que entrou para a história. E eu fico feliz de ter participado dessa história. Negley, na tua posição existem dois goleiros aqui, um deles que é um dos maiores ídolos da história do operário, que é o Simão, e o Tiago Braga, que sempre quando entrou, deu um ponto do arrecado. Queria que você falasse, e o tal Guilherme Cristina agora também está subindo das categorias de base. Como é que é essa, entre aspas, briga aí pela titularidade? Você chegou e assumiu a titularidade pela tua experiência, enfim, e acabou deixando os dois que já estavam aqui na suplência. Queria que você falasse dessa concorrência no gol do operário Ferroviro com dois goleiros que já estavam aqui há algum tempo. É natural, né? Eu acho que é natural. Como você disse, são grandes goleiros que já tem uma grande história aqui no clube, né? Mas eu falo sempre que nosso ambiente tem que estar bom, né? Um torcendo pelo outro, um levando o outro a um nível maior, né? Como a gente vem fazendo, a gente sabe que tem grandes goleiros, todos vão procurar fazer o seu melhor. E o treinador, claro, vai escolher a melhor opção que ele ache naquele momento. Fico feliz de estar participando desse trabalho, não só com os goleiros, mas também com o Nezo ali, com o Fabiano, com todo o pessoal. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho. E quem o professor colocar em campo vai estar bem servido e o operário vai fazer grandes trabalhos e grandes partidas. Bom dia. Eu queria saber de você, como reforço também, que chegou esse ano, faz pouco tempo que está no clube. Como você viu esse empate no último jogo? Quão satisfatório ele foi para a equipe? É, eu acho que o início da competição nós encontramos dificuldades, né? Eu acho que não tem jogo fácil no campeonato. A equipe se trouxando também, né? Tive jogadores, eu, o Vanderlei, nós chegamos com dois treinamentos, nós já viajamos. Acho que poderíamos ter jogado um pouquinho melhor, mas como eu disse, no início tem a dificuldade, é importante o ponto somado, mas a gente não saiu totalmente satisfeito da partida. Temos muito o que melhorar e estamos trabalhando para isso. Acho que a equipe tem muita margem de crescimento e a gente já espera demonstrar uma evolução já no próximo jogo aqui em casa. Bom dia, Reitadinho, Dudu Guimarães da Rangelo Quadrata. Seja bem-vindo a Ponta Grossa, o operário. Queria saber de você qual a tua preferência no meu campo, né? Porque a gente, às vezes, projeta times na emissora lá, o Ricardinho de primeiro volante ou de segundo. Qual que é a tua preferência se você tem um local preferido para jogar com cinco ou oito, por exemplo, usando a liberação das antigas? O futebol mudou bastante. A maioria da minha carreira eu joguei como segundo volante, mas hoje as equipes, principalmente, que tem um pouco mais de fósforo de bola, que propõe um pouco mais o jogo, tem um meio campo muito móvel, né? Jogadores de meio campo que se movimentam bastante, daqui a pouco já vira lateral, lateral, troca de posições e eu acabei me adaptando a isso. Em outra ocasião eu disse que eu gosto muito de acompanhar o futebol, de entender um pouco o jogo e a gente percebe isso em várias equipes, principalmente aquelas que propõem o jogo. E isso aconteceu no decorrer da minha carreira, mais recentemente, nos últimos anos, de poder atuar também como primeiro volante, dar um pouco mais de qualidade na saída de bola, mas é claro, acho que tudo é um mecanismo. A gente vê as equipes com goleiros que saem jogando com os pés, com zagueiros também que têm um bom passe, então acho que isso é tudo uma questão de encaixe, um pouco do que o treinador pensa, um pouco das peças que a gente tem, mas eu quero ajudar a estar à disposição naquilo que for preciso. Obrigado. Bom dia, Ricardinho, Sebastião Neto, Rádio Clube. Até que segundo o que o Dudu perguntou, Ricardinho, a gente sabe que a ponte preta vem no momento de reconstrução, não está muito bem, o operário aparentemente está mais pronto que a ponte, e a tendência, é claro, do jogo, tudo que a gente vai saber quando a bola é o lá, é um operário propondo mais um jogo, sendo mais ofensivo, partido para cima, porque está jogando em casa. E eu queria que você falasse justamente sobre a importância dessa construção, dessa boa saída que vai ser com você ali, ou com o André, ou com quem começar jogando, como fazer com que essa construção seja boa e o operário possa furar aí um eventual retranca da ponte contra o Fantasma amanhã. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, obrigado. Eu acho que, como eu disse, é um mecanismo, eu acho que depende de todos, não só de um ou outro jogador especificamente. A gente vê equipes muito organizadas na marcação, hoje em dia talvez seja um pouco mais simples ou mais fácil arrumar o time de trás para frente, então defensivamente equipes muito bem organizadas. A gente precisa de todo mundo, de movimentações, de ter essa disposição de fazer o time jogar. Mas a gente não espera facilidade não só no sábado, mas em jogo nenhum no campeonato. É um campeonato extremamente competitivo, muito equilibrado, e a gente espera valer o nosso mando de campo, o apoio do nosso torcedor para que a gente consiga sair com a vitória. Ricardinho, como vai ser o próximo jogo? Porque a gente sabe que tem o fator torcida, que é muito importante, e eu queria saber também como que está o entrosamento. Você chegou há pouco tempo, como a gente já falou, como está o entrosamento assim em geral? A gente vai se conhecendo, acho que ficou uma base boa aqui do campeonato estadual, de jogadores que aqui já estavam, a própria comissão técnica chegou recentemente, a gente precisa o mais rápido possível assimilar a ideia do treinador, as características dos companheiros. Tivemos praticamente essa semana para treinar, porque semana passada a gente viajou dois, três dias antes dos jogos, uma viagem bem complicada, mas todas as equipes vão passar por isso. Então a gente precisa se adaptar o mais rápido possível, buscar aquilo que a gente tem de virtude para que a gente consiga colocar isso dentro do campo, e jogando dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente tem que fazer com que isso seja uma fortaleza, não só no próximo jogo, mas na sequência do campeonato. Eu perguntei para o Valdiria há pouco, em relação ao nível da Série B. Essas equipes aí, que tradicionalmente estão na Série A, e hoje estão disputando a Série B, o Cruzeiro, por exemplo, pelo terceiro ano seguido. Você, esse dia, saiu uma reportagem do Globo Esporte, que está no top 5 de jogadores que atuaram mais vezes nessa Série B. Na tua experiência de Série B de Campeonato Brasileiro, qual que é o segredo para você ter um sucesso no campeonato tão difícil como é a Série B do Campeonato Brasileiro, Ricardo? É, um campeonato muito longo, eu acho que é quase chovendo molhado, mas é a regularidade, sem dúvida nenhuma. A gente não adianta começar extraordinariamente bem, depois você perde a concentração numa derrota ou outra, num momento ruim ou outro, todas as equipes vão oscilar. Dificilmente você vê, principalmente na Série B, uma equipe que vai de ponta a ponta liderar a competição com folga, com margem, é muito difícil de acontecer, vai ter momentos de viagem longa, de lesão, de momento de turbulência, que a gente precisa administrar bem isso. E no momento que estiver muito bem, também ter o cuidado devido, porque é um campeonato extremamente longo, competitivo, com muitas armadilhas ao longo do caminho. A gente sabe dos nossos objetivos, mas até lá tem um bom caminho por aí. Então a gente tem que construir a nossa história, acredito nisso, construir dia a dia, pagando um preço muito alto, porque, como você bem disse, tem equipes muito tradicionais na competição, só que isso não basta no futebol hoje em dia. Hoje você vê o Bragantino jogando a Libertadores, você vê o Fortaleza jogando a Libertadores, e times acostumados com a Libertadores na Série B. Então a gente se apega ao nosso trabalho, se apega à nossa união, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Obrigado, Ricardo. Falando nisso, já que você falou em grupo, em objetivos, eu tive que você avaliar se o grupo do Operário, como é que foi esse contato, se você já conhecia alguns dos jogadores que estavam aqui, como é que você avalia o grupo do Operário, você, como disse o Dudu, um cara muito experiente pensando em Série B. E rapidamente, a gente está falando de um jogo de amanhã contra a ponte, você é um cara muito identificado com o Guarani, conquistou acesso lá pelo Guarani, o torcedor do Guarani gosta muito de você, então eu queria que você, se você lembrar aqui, se você chegou a jogar contra a ponte preta, teve algum jogo marcante, enfim, eu sei que foi, na época, o Guarani estava na 2, do Paulista, mas eu queria que você contasse alguma história, se você tivesse em relação a jogos contra a ponte, caso você tenha, e também avaliasse o elenco na tua visão do Operário. Acho que o nosso elenco é de um nível muito parecido, daqueles que vêm jogando, daqueles que estão fora, acho que tem jogadores muito bons tecnicamente, jogadores que várias vezes eu enfrentei contra, alguns fui companheiro, joguei com o Chorão, joguei com o Silvinho também, joguei com o próprio Calil, peço desculpa se eu esqueci de alguém, mas é um grupo que tem um nível muito parecido entre aqueles que estão jogando e aqueles que estão de fora, então é importante a gente se dedicar nos treinamentos para que a gente consiga elevar o nível da equipe. E fiz vários jogos contra a Ponte Preta, eu acho que era uma rivalidade que quando eu cheguei eu não sabia o tamanho que era, já tinha jogado alguns clássicos em Floripa, aqui em Curitiba, em Goiás também, e lá, como toda região, tem essa particularidade, é algo realmente que mexe com a cidade, com a torcida, é um clássico histórico, tive a alegria de ganhar alguns, de perder outros, e foi um momento muito bom que eu vivi lá, que eu lembro com saudade.